Salve pessoal, meu nome é Diego Luz Moura e no vídeo de hoje nós vamos analisar junto uma questão sobre conhecimento específico da educação física no tema de métodos de ensino. Então a gente vai agora ali direto para a tela do computador e vamos analisar juntos essa questão. Salve pessoal, estamos aqui na tela do meu computador. Antes de mais nada eu lembro, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e compartilha esse vídeo com outros colegas que também se interessam por esse assunto. E a questão de hoje é de Porto Feliz, São Paulo, 2006. Ela diz assim, 3. Os pequenos jogos ganharam importância porque se reconheceu o grande significado destas formas de jogo para o processo de aprendizagem pela sua semelhança com o grande jogo. Bom, se você quer ter um tempinho maior para analisar essa questão, sugiro que você dê pausa no vídeo porque aqui eu já vou na sequência. Então, segundo o gabarito oficial, a resposta correta é a letra D. Todas as afirmativas são verdadeiras. Bom, então vamos agora compreender melhor essa questão. Bom, essa é uma questão que vai trabalhar com métodos de ensino. Então, geralmente nos concursos onde é indicado bibliografia ou um tópico do conteúdo programático, métodos de ensino, essa é uma possível questão que pode cair. E aqui eles estão discutindo o método que seria o que a gente convencionou a chamar de parcial, global e misto. Só que aqui ele está dando outro nome também utilizado, que é o analítico sintético e o global funcional. Então, o analítico sintético seria o parcial, o global funcional seria o global e o misto seria uma junção dos dois. Entretanto, a perspectiva do misto não aparece aqui. Então, o que acontece aqui é que na primeira afirmativa aparece uma explicação do que seria o analítico sintético. E a gente pode reparar aqui que ela está correta. O analítico sintético ou o parcial, ele prevê uma separação em partes, em partes lógicas, para ser progressivamente aprendida o gesto ou o aspecto tático, enfim, qualquer outra coisa. E aqui está essa parte em partes e em conjuntos que ficaria bem claro para a gente reconhecer como o analítico sintético. Depois, no segundo, ele tenta explicar o que seria o global funcional ou global. E aqui nós vamos ter também a definição corretíssima, que é a ideia da simplificação dos jogos, ou seja, você tem a constatação de que o jogo tem uma certa complexidade e você precisa reduzir a complexidade do jogo mantendo as características principais e aos poucos você vai aumentando essa complexidade até chegar ao jogo final. Então, nós temos aqui duas assertivas ali que fariam a gente identificar o global funcional. No terceiro, ele vai falar dos pequenos jogos, que são muitas vezes os jogos utilizados na perspectiva global funcional para se operar, para se analisar. Então, a gente vai ter aqui a ideia que eu acabei de descrever da semelhança com o jogo. Então, a gente simplifica a complexidade da Kate Sport e trabalha com pequenos jogos para ir aumentando a complexidade até chegar no jogo final. Então, as três aqui estariam corretas, deixando a letra D, que toda a afirmativa vai ser correta como a resposta correta oficial. Ok? Então, você acertou o erro, não esquece de deixar aqui nos comentários e também te peço para que você socialize esse vídeo com outros colegas que se interessam por esse assunto ou que estejam se preparando para concurso público também. Não de mais agradeço a audiência até aqui e até o próximo vídeo. Então, vamos lá.